Só um minutinho, por favor, só para confirmar se está. Já está ligado. Bom dia a todos. Hoje está sendo divulgada a quinta fase da liberação do asfalto. Essa investigação começou em 2013. Em 2015 ela teve a primeira fase, o estensivo dela, as primeiras buscas foram realizadas. É um trabalho que está sendo realizado em conjunto a Polícia Federal, Receita Federal e a Controladoria Geral da União. E durante essa quinta fase, em decorrência da continuidade das práticas deletivas, durante as investigações foram comprovadas que mesmo depois da deflagração de várias fases, da primeira a quarta fase, essa organização criminosa continuou com o desvio de recursos públicos. Há registros, inclusive em 2016, da continuidade da prática deletiva. Isso até mesmo justificou essas medidas, as prisões que foram decretadas, as prisões preventivas que foram decretadas pela justiça. Agora vou passar a palavra para o doutor Mazotti. E pela parte da Polícia Federal vai fazer um breve resumo dessa quinta fase da operação do Mazotti. Bom, muito bom dia a todos. Como o doutor Kubas relatou, eu acho que vale a pena, num primeiro momento, a gente fazer uma pequena regressão do que foi a operação do Mazotti, visto que a quinta fase, ela é um prolongamento de todas as fases da Lama Asfáltica, que ela foi concatenada. A Lama Asfáltica começou com uma investigação de fraude à licitação, direcionamento de licitação, e execução de contrato com superfaturamento e desvio de recurso público. Houve a comprovação de servidores públicos envolvidos nesse tipo de desvio, e a primeira fase, ela teve apenas buscas e abrensões. Também na primeira fase, começou a se demonstrar que não era só o segmento de estradas que estava sendo objeto de fraudes, licitações e superfaturamento. Obrigado.